Fala aí galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui que fala com vocês é o Hooligans e Boys and Girls. Eu tava aqui brincando nos meus outs, né, aí eu configurei as barras tudo certinho aqui. E olha só o que que ressurgiu das fucking cinzas, velho. Mano, tipo, você entra no out seu, 5 segundinhos, já dá vontade de você jogar com ele pra sempre, tá ligado? Já tô com vontade de upar esse meijo aqui até o level 110. E é complicado, velho, o Hool tem uma gama muito grande de personagens pra você jogar. E, tipo, jogar de caster é totalmente diferente pra quem tá acostumado a jogar de melee. Aqui a gente tem umas skillzinhas em área pra dar aquele famoso dano AOE, né, deixa eu pegar as quests aqui. E quest é muito importante pra dar aquele leveling maroto. Vou deixar aqui dano... Tem que acostumar a jogar com o Mage, eu não sei como é que faz a rotação dele. Não sei como é que eu vou tirar o maior dano possível. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui só a título de curiosidade. O registro de missões tá cheio, mano. Que isso, hein? Vamos abandonar umas 3 ou 4 aqui. Bacia, só azar. E aí a gente consegue pegar pelo menos as quests da dungeon aqui. Eu já tô fazendo as dungeons da caminhada temporal, velho. Pra poder fazer um baú com o Druida lá. A caminhada temporal não é do Pandaria, né? Se eu não me engano é da primeira expansão do WoW. Aí, tipo... É muito diferente, velho. Tipo, o level da galera é bem reduzido. E você tem que estar realmente bem fortinho pra poder aguentar. Agora, fazendo aqui o up normal com a galera, é... É tranquilo, tá ligado? É realmente muito gostosinho. Você poder pegar outro personagem, jogar com ele um pouco, desbaratinar dos personagens que você já tem. E, consequentemente, você acaba viciando mais ainda no WoW, velho. Porque quanto mais coisas você tem pra fazer nesse jogo aqui, mais você fica viciado. Quest. Eu tô... Tipo, todo mundo odeia fazer quest lá em Suramar. Realmente dá bastante trabalho agora que eu tô pegando pra fazer. E os caras tão pegando todos os bagulhos ali. Só que... Até que eu tô gostando, velho. Por ser a primeira vez que eu tô fazendo também. Ó, já tomei uma porrada aqui. Vamos puxar o shield. E... Lembra que eu gravei um vídeo pra vocês a respeito de Mage. E aí, galera, me deu umas dicas de rotação. Depois que eu fiz... É... Aquele vídeo, eu joguei um pouco mais com esse Mage aqui. Depois eu parei. Não sei nem se foi essa dungeon que eu gravei. Mas, é... Eu tô gravando pra gente relembrar e poder se divertir um pouquinho mais aqui no canalzinho. Beleza, manos? Não sei se eu upo esse Mage aqui. Quem quiser... É... Eita, porra. O ideal do Mage é você só usar as magias quando procar. Correto? No mais, fica dando só os ataques básicos dele aqui. Que seria a seta de gelo. E a lança de gelo. Fica combando as duas. E aí, quando for bicho, dá um dano em área. Um cone de coisa. Quando for muito bicho, tá com uma nevasca. Ele tem um burst aqui da hora de fazer. Aqui a gente tem que ficar pegando os barris. Ele tem um combo bem da hora de fazer. Que você cria as cópias dele aqui. Depois que você criar as cópias, você... Taca esse orb congelado. Antes, né? Na verdade. Você taca o orb congelado e fica criando as cópias. Aí fica procando muita coisa por causa do orb. E aí é só... Já que eu vou fazendo o boss, aí vocês vão ver. O que mais? Invisibilidade é maneiro também. Veias gélidas. Acelera o seu lançamento de feitiço. Oh, yeah. Vamos só ver. Cara, acelera demais, hein? Esse aqui também é parte do... Tem que acostumar com as skills, velho. Não sei se os caras estão... Vamos pôr a nevasca aqui só pra garantir. Então os caras já terminaram. Olha a nevasca dando... Sacanagem, né, velho? Os bichos saindo se dá slow nele. Agora vamos tentar fazer o combinho aqui no boss. Galera, só lembrando que isso aqui é um vídeo totalmente new, tá ligado? Vai ser tipo um leveling de personagem. Só que personagem totalmente... Olha lá, eu já errei o orb. Delícia. É assim mesmo que faz, Julians. O cara puxou pra fora também. É um corno. É um corninho. Vamos esperando. Vamos castando as skills normais aqui. Esperando procar enquanto esse meu elemental vai batendo ali. Vai elemental. Dá um dano. Aí procou. Puxei. Aí já dá um dano mais bruto, hein? Já dá um dano mais bruto. Tô segundo no DPS aqui. Eu criei vergonha. Tirei aquele recount lá que tava desatualizado. Coloquei o... Details. Details ele mostra até qual skill do cara tá dando mais... Mais dano, velho. De addon. Isso aí é sensa. Sensa. Aí tem uma nevasquinha. Puxou um shield de novo. Vamos só fazer na rotaçãozinha normal aqui. Não tem nada de complicado. Vocês que são pro-mage aí podem dar umas dicas no comentário. O pai aceita. Tô pensando em upar ele quando eu não tiver nada pra fazer. O que é bem difícil no outro. Por que que eu tô tomando dano, velho? Acho que é só eu que tô batendo nele de perto. O tanque não quer puxar, não? Arrego, hein, tanque? Arrego. É foda aqui nesse... Mano. Tem alguma coisa muito errada, tá ligado? Ninguém tá dando dano. Aí, velho. Por que que ele tá virando em mim? Bota o pet pra puxar aí. Sei lá. Ah lá, virou em mim de novo. Puta que lá, merda. Invisibilidade adianta? Não. Quem tá me mantendo vivo é o healer, velho. Porque o tanque... Ah, virou no hunter. Foi pro saco. Carai, velho. Cadê o tanque? Você é louco. Não aguenta porrada, senão. O healer tá curando bem, hein? O healer tá de parabéns. Eu esqueci de usar as imagens espelhadas ali, velho. A vida do bicho não desce de jeito nenhum. Ah, o tanque ficou preso do lado de fora, velho. Boa, epa, aqui com a galera. E a gente vai começar de novo, por que... Esqueci, velho. Esqueci que a gente não tá mais no... No high level. E aí acontece esse tipo de coisa mesmo. Me mata aí, mano. Cara, o healer ficou mantendo eu e ele vivo ali, mano. Mandou demais. Eu até mandei no chat aqui falando que ele era realmente muito bom. E vamos ver o que ele vai falar. Agora, vamos ver, né? Vamos ver se eu vou precisar. Ah, é complicado. Vamos salvar aqui o... A pocinha de água. Aí caiu o boss. Vai, tanque. Puxa essa bagaça aí. Já vou atacar um... Hadouken. Pior que agora eu não posso usar a imagem espelhada. Não posso usar nada. Meu Deus. Ah, procando a parada é só 5K. 5K, 5K. Dá uma... Uma nevasca. Nevasca não. Como é que chama isso? Skill? Nova congelante. Pra ver se ele... Fica avistonado. Mas realmente não ficou. Agora é outra coisa, né, velho? Agora os maluquinhos estão começando a... A bater ele. Se eu usar esse raio de gila aqui, será que compensa? Caralho! Tem uns critical strike que ele dá ali. Uns critical hits. Que puta que merda. 7K. E o bicho... A vida do bicho não vai. Aí procou. Tem que procurar essa terceira skill aqui, velho. O ímpeto. Ela que dá mais... Mais porradão. Procou de novo. Nice. O que faz ela procurar é o orb congelado. Congelado. Exatamente. Pra mage, velho. Eu acho que single... A ti bem que no Aue também ele tá com a nevasca ali. É só... O bom... É só usar uma skill, tá ligado? No druida, quando você vai matar muito bicho ao mesmo tempo, você tem duas skills. Você tem o talho e tem o... Uma patada lá. Uma outra patada que você dá dano em área. Eu não lembro o nome da skill agora. Mas... É... Quanto mais bicho tiver ali, mais... Eu imagino isso aqui no level alto. No high level deve ser uma parada que... Vamos dar um high. Ih, acho que eu gastei skill a toa. O bicho já tava morrendo ali. Mas acredito que seja isso, velho. Tô usando todas as skills que eu posso usar. O que é isso aqui? Passiva. Beleza. Passiva. Ataque. O ataque de ímpeto é o que tem que procurar. Belezurinha. Eu acho que tá tudo no esquema. Vamos dar um Need for Speed aqui. Os caras não devem nem saber o caminho. Vai aí, tanque. Vai aí que parece que você tá meio... Meio cabisbaixo. Talvez meio jururu. Se eu não me engano é que você tem que puxar lá pra cima, né? Hum... Tô meio atordoado gostosinho. Ah, quando eu puxo o nev... Cara, que da hora isso, velho. A nevasca é castada. Então, se eu puxei a nevasca... Eu posso... Falei pra ele que ele tem que ir lá pra cima. Senão não para de vir bicho, não. Mano, eu tô imaginando esse mago aqui no level máximo no PVP, cara. De tanto... Dá raiva jogar contra mago. Porque você toma tanto stun em CC que... Puxa grila. Vambora, mano. Vambora. Não para aqui, não. Tomei uma atordoada. Vou dar um bloco de gelo aqui só pra ficar suave. Se eu apertar o bloco de gelo de novo, eu saio dele? Tem que ser, né? Boa. Isso mesmo. Bora, galera. Bora, 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 bora. Aqui não é lugar de parar, não. Bora, meus friotes. Não, eu falei pros caras pararem no boss. Aí, ó. Agora aqui usa os martelos. Usa os martelão. Eu vou pegar um aqui também, caso venha muito bicho. Nossa, eu dou uma estourada. Vamos tentar dar um burst. Pior que eu tô sem skill pra burst. Vamos puxar as copas aqui. Reduzir o CD do cast. Dar aquela raio de gelo. Eu tenho que decorar o nome dos skills também. Pra single target é uma delícia. Delicinha. Eu acho que eu vou fazer uma série no canal, velho. Botando esse mage frouxo aqui até no level 110. O que vocês acham? Ah, usei skill errado. Bosta. Bosta, bosta, bosta. Ui! Ele tem uma certa mobilidade também gostosinha. Acabou que eu nem usei nada do machado. Porque, mano, o major... Tipo, sempre foi uma das classes que eu sempre quis jogar também. Mas eu nunca tive coragem de botar até o level 110. Daí eu gosto, viu? Até o level 90. Dependendo da expansão que era. Mas agora... Parece que tá... Tá dando a vontadezinha. Fazer umas... Mas DG antiga com ele. Porque eu sei que vocês gostam. Eu tô ligado que vocês... E é bom um vídeo assim antigo, galera. Tipo, não só com o conteúdo do Legion. Que eu posso dar algumas dicas, tá ligado? Às vezes vocês estão fazendo uma DG aí. E, tipo... Tá sofrendo muito pra passar algumas partes. Ou pode ser que a gente chegue... Por exemplo, com o Mage, no caso. Eu sou Newba pra caralho. Com o Druid eu também sou. E com o Paladino eu também sou. Não tem essa de manjar do boneco ainda não. Mas... O WoW é assim, né? Quanto mais você joga... Aí que você vai vendo como é que funciona as coisas certinho. E cada um joga de um jeito, velho. Não adianta. O que eu posso fazer é tentar dar algumas dicas pra vocês. Nos vídeos. Quem me chama no chat lá. Me chama no Discord. A gente troca uma ideia. Sobre aparência. Sobre montaria. Tenho conversado bastante com os moleques que me chamam no privado lá. E... E aí vai fluindo um papo de acordo com a necessidade de vocês, tá ligado? Assim é os vídeos no canal. De acordo com a necessidade... De... De conteúdo. Eu meio que vou fazendo aqui. A galera pede... Ah, Rulis, eu queria uma série do level 1. Aí eu vou tentar fazer também. Porque eu acho que é bem bacana a gente fazer um personagem. Tô com vontade de jogar de Rulis por causa do... É... Do... 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 Druida. Do... 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 Até travou a voz aqui. Por causa do Druidinha. Porque Druida é sensacional, velho. Aí tem... O Hulk também tem esse sistema de pontos, né? Pra você poder descer a... Ih, rapaz. Aqui até que é tranquilo. Eu quero ver como é que a gente vai matar o boss da cerveja lá. Vamos dar o... Um burst louco aqui nele. Tá aí. Qual skill é isso aqui? Meu Deus. Na verdade eu posso castar uma nevasquinha. Eu tô ficando chapado. Eu tô chapado. Mas eu tô chapado. Eu tô chapado. 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 Tiro o pé do chão. Então... Nossa. Ô, época boa, hein, velho. Época que a gente assistia a Malhação. E tinha só música top. Hoje em dia eu nem sei o que mais que a Malhação. Olha, tem que entregar uma quest aqui. Não, acho que é em cima lá. Depois que mata o boss. Na verdade a gente vai entregar bastante coisa, mano. Será que dá pra... Vai dar pra pegar um level. Vamos para o level 83. Que alegria. Que alegria. Ô mãe, chega aí pra nós jogar. Chega aí pra nós gravar um vídeo together. Tá passando lá na janela. Ah, tá chegando no boss. Tá quase na hora de dormir mesmo. Só matar o... O bichão da cerveja aqui. E já era. Próximo. 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 3R. 2R. Porra, difícil trocar, essa terceira skill aqui hein, senhor amado Agora que o bicho pega, vamos puxar uma nevaspona aqui, por que eles viram em mim primeiro mano, o cara juntou perfect ali os mobs muito bom tanque, caralho meu dano ta muito ruim véi Meu dano esta aqui ó, benção Vou castar aqui uma nevaspona, mando um orb bolado, mando um burso pra gente limpar mais rápido aqui Caraca, puxa o shield que o dano ta brabo Boa Ah, socorro, o que é isso? Não importa, nada me deter agora, não quando estou tão perto, talvez se eu não olhar pra isso Vou pousar de novo? Ah, agora que pegou Olha o daninho, olha o daninho Olha o esquema aqui mesmo, tem que pular essa parada É duas horas de atordoado, muito bom Muito bom Puxar o shield de novo O ruim quando você não sabe onde estão as skills, velho, é que você tem que ficar olhando pra onde elas estão na tela Quando você começa a jogar muito com o personagem, você para... Ah, é só pular Quando você joga muito com o personagem, aí você começa a decorar esse tipo de coisa, aí fica bem tranquilo Olha o negócio mesmo assim, a gente joga pra cima Pra caster, essas coisas que ficam fazendo você sair do lugar é uma merda, mano Não é que vai dar pra terminar o negócio? Fiquei preocupado, fiquei preocupado no começo Quando aquele procado gostoso Olha o dano que dá quando proca essa skill, velho, que absurdo Vou pegar um itemzinho Pá, 304 Meus itens também devem estar uma bosta Por isso que tá tudo Ó, o anel 304 Já equipa também Tem que vender essas tralhas tudo Entregar a quest Já era, gás Pegar aqui o que vale mais gordo E o interessante pra nós é gordo É que esses itens aqui tudo vai virar fumaça depois 11 de melhoria e 7 de melhoria Esse aqui dá 11, então é esse aqui Equipei Tem que tomar cuidado pra não nos equipar item de herança, né Porque eu tô com uns itenzinhos pra ajudar a upar aqui E, mano, é isso aí São quase uma hora da manhã Já já que eu tenho que levantar pra trabalhar E aí eu tô gravando isso aqui Eu dei uma elevada no... no... no joguinho Gostoso jogar de mago, cara Queria ter um level 110 Um maguinho 110 Só pra fazer uma zoeirinha no PVP Beleza? É, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like por gentileza É... no mais Tamo junto A gente vai continuar postando os vídeos todos os dias E aí se vocês quiserem mais vídeos de leveling Do mage Vocês me dão um toque nos comentários Ou me adicionam no Discord lá Seguem no Insta Que no Insta eu costumo postar algumas coisinhas daora Sobre o canal também Algumas enquetes E aí No mais a gente vai indo Togethers Valeu, mano!